O dia dos pais está chegando e a Conexão de Pai Fujioka deixa você conectado com as vontades dele. Para pai que gosta de informática, de tecnologia, de música, de filmes e jogos e também de se cuidar, a Conexão de Pai Fujioka tem os melhores presentes. Agora me diz, que pai não ia gostar de ganhar esse aparador Gama G-Blade, hein? No Fujioka, só R$ 99,90 à vista ou em 3x sem juros. E você ainda leva o refil por apenas R$ 44,95. Outro ótimo presente é o barbeador Mondial BA02 por apenas R$ 129,90 à vista ou em 3x sem juros. Se o seu pai vive viajando, o barbeador, o Altrevel, não pode faltar na bagagem. No Fujioka, você leva por apenas R$ 129,90 à vista ou em 3x sem juros. Para garantir o visual sempre impecável, dê para o seu pai a máquina de corte Mondial CR07 apenas R$ 49,90 à vista ou por apenas 3x sem juros. Você viu, né? Na Conexão de Pai Fujioka, opção de bons presentes é o que não falta. Aproveite e aumente sua conexão com o seu pai. Para mais informação, entre aí no site, nas redes sociais e aproveite e compre o presente do seu pai.